Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera, bem-vindos a mais uma série começando aqui no canal Dessa vez eu estou trazendo pra vocês Company of Heroes 3, galera, finalmente o jogo saiu Pra quem curtiu e tal, o link tá aqui na descrição, qualquer coisa, o link da página do Steam deles E Company of Heroes, galera, ele é um RTS Ele é um RTS que ele não é exatamente aquela pegada lá, Age of Empires, StarCraft Ele é um pouquinho diferente porque ele é mais baseado em pontos de captura e coisas desse tipo Eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas o fato é, o jogo é baseado na Segunda Guerra Mundial Então você tá a todo momento se deparando com eventos históricos E trazendo aqueles elementos pra dentro do jogo O jogo é muito legal, tá muito bonito e eu quero muito mostrar pra vocês Vem comigo, galera Galera, vamos lá, antes de mais nada, eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra você Vai ser um prazer ter você aqui comigo, tá bom? Além disso, olha só, olha só Se você curtir isso aqui, tá? Se você curtir, deixa aqui nos comentários que isso aqui sim pode virar uma série aqui no canal O jogo é muito bom e tem... e fala isso e conversa muito bem com a gente aqui, né? Afinal de contas nós adoramos jogos nesse estilo aqui de estratégia Ainda mais se envolver se quando ganhar um idioma Pessoal, vamos lá, vamos começar uma nova jogatina E eu quero começar aqui na operação norte-africana Só que eu quero... eu já comecei isso aqui uma vez Eu quero recomeçar isso aqui, tá? Eu quero exatamente iniciar uma nova operação O que que acontece? Nós vamos para um ambiente aqui onde os alemães estão tentando fazer invasão lá da África Vamos aqui rapidinho, deixa eu mostrar pra vocês After years of violent struggle against the Italian colonizers Libya became a battlefield once again in 1940 When Italian forces clashed with the British and their allies Then in February 1941 The Führer sent one of his favorite commanders Erwin Rommel To lead the newly formed Deuces-Africa Corps He was to help the Italians defend against the British That was all Less than a year later The British were in retreat And Rommel was driving the Africa Corps towards Benghazi And my own Ok, galera Então é isso, tá? Nós estamos em fevereiro de 1941 aqui Onde o Erwin Rommel enviou um dos seus comandantes mais estimados Para liderar a recém-formada Daughters Africa Corps Sua única missão era ajudar os italianos na luta contra os britânicos Em menos de um ano Os britânicos bateram em retirada e Rommel rumava com a Africa Corps Para Benghazi A minha terra Tá certo? Vamos apertar aqui E let's go Vamos brincar, galera É muito legal A ambientação do jogo tá muito bonita Tem muito detalhe no jogo Muito, muito, muito detalhe Detalhe pro sotaque, galera Não sei se vocês conseguem perceber o sotaque É muito legal, cara Ah, e claro O jogo tá em português, né? Às vezes eu esqueço esse detalhe É maravilhoso que o jogo esquece em português Se a gente conseguir entender o que tá acontecendo Ok Pausei o jogo O que que acontece, galera? Então, qual que é a nossa missão? Nós estamos aqui com dois Panzers Nós temos que expulsar de uma vez por todas Os britânicos aqui Pra gente fazer o nosso assentamento Tá certo? O que que nós temos aqui com nós, tá, galera? O que que nós temos aqui com nós? Eu tenho... Pera Pronto, agora sim Eu não tava deixando eu movimentar a câmera Ah, nós temos aqui uma companhia Uma companhia aqui, ó Tá vendo? Nós temos o tanque Mais uma companhia aqui, ó Mais uma divisãozinha, tá? E mais o tanque aqui, tá certo? Porque isso aqui não é só o tanque Isso aqui é o tanque e uma divisão junto com ele Tá vendo? Aqui, ó Aqui em cima Isso aqui é uma divisão junto com os tanques Tá certo? Legal Então, vamos lá Deixa eu girar Cara, é muito legal isso aqui Meu Deus do céu Esse jogo aqui é maravilhoso, galera Na moral Ah, então vamos lá O que que eu quero fazer? Primeiro Vocês Eu quero A gente vai ter que colocar os tanques aqui na frente Pra fazer uma cobertura pra gente Então, deixa eu até numerar esses tanques aqui Vou ser o CTRL 1 E vou ser o CTRL 2 Perfeito Então, o 1 A gente vai ter que tomar isso aqui, né? O 1 Eu vou Aqui tem um tanque blindado, tá vendo? Tá vendo? Tem um blindadozinho aqui E os blindados, eles são um pouco mais complicados Porque Não dá pra atacar eles de frente Geralmente eles são blindados na parte da frente Tem outros blindados que tem Mais blindados e tal Mas Na real Deixa eu tirar isso aqui Eu quero que você venha Pra cá Pronto E o outro cara Eu quero que venha pra cá sim Eu vou simplesmente flanquear Eu vou despausar aqui Deixa as coisas acontecendo Vou despausar Basicamente era isso que eu queria Mesmo Então, você vem Pra cá Essa aqui vem pra esse lado Perfeito Esse tanque aqui Ele vai sofrer um pouco mais de De ataque, né? Tem um anti-tanque lá atrás Deixa eu pausar aqui, galera Com Isso aqui é o Exército 2, né? Com o 2 Deixa eu só ver Onde ele tá aqui Ele deve tá por aqui A gente ainda não sabe A localização dele direito Tá Então, eu quero que esse tanque Venha pra cá Tudo bem? E o 1 Eu quero que ele venha Aqui tem uma galera Aqui que tá me ajudando Eu quero que ele venha Exatamente pra cá Pra gente cuidar Desse tanque aqui Repara que eu estou Posicionando ele Pra ficar na lateral Desse cara Que tá atirando Nesse exército Aqui na frente Tá vendo? Legal Legal, legal Porque esse é o esquema De flanquear do jogo Tá, galera? O flanque aqui Ele faz muito sentido Dica de treino Deixa eu descarregar Escaras Perfeito Beleza Descarreguei E agora Eu quero Eu não sei exatamente Que é isso Mas enfim Eu quero que você Venha pra cá E daqui Lance uma Granada Exatamente Perdão Não é essa granada Na real Tem que ser essa granada Não tem outra Lance essa granada Aqui Cancela isso Venha pra cá E daí lance Essa granada aqui Perfeito Perfeito E aqui Ah O tanque lança A fumaça de fogo Tá Lança o esquema De fogo Aqui Perfeito Legal É isso Galera É isso Esses caras aqui Eles estão vindo Justamente pra parte Tática deles aqui Maravilhoso Eu gostaria Que você Na real Ficasse Aqui Assim Exatamente Se proteja ali Que é melhor Tá bom Agora sim Perfeito Pronto Aquilo ali É a pausa tática Eu posso fazer Vários comandos Enquanto o jogo Tá parado Ele é justamente Pra você dar comandos E não ficar Lamp Pera Aqui Aqui Eu não tinha isso Aqui em mente Perdição Pronto Acho que ia ser melhor Lança ali Eu quero que você Lança a granada ali Mas agora Tem que tomar cuidado Porque tem um Bichinho ali Esse cara Eu gostaria Que virasse Pra cá Perfeito Tem que Enquanto isso Do outro lado Como é que tá A gente tá atirando Aqui nessa lateral Sem grandes problemas Perfeito Destruído com sucesso Aqui é um tanque Me parece que ele tá Desguarnecido Mas aqui na frente Tem um tanque Tá parado Eu vou pegar Esse tanque E trazer ele pra cá Perfeito Esse exército Aqui A gente até poderia Vou tentar Virar pra cá Aproveitar Que esses caras Estão olhando Pro outro lado Vocês Dão uma recuada Aqui Por enquanto A coisa tá feia Beleza Mandei vocês virem Pra cá Tá ótimo Pode ir Esse cara Esse cara aqui Tá cercado Tá vendo Meio sem saber O que fazer Esse cara Pode vir pra cá Pra retomar Legal 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 Então a retomada Aqui foi até Aqui tem um tanque Blindado Agora Tá vendo Toma bastante cuidado Com ele Isso aqui é um tanque Parece que eu não sei dizer Não tá fumaça Ali Eu realmente Não sei dizer Talvez Você venha pra cá Então pronto Deixa eu movimentar Um pouquinho Meu tanque Aqui Esse cara Tá atirando Aqui Tem a galera Aqui também Esse cara Vai se movendo A gente não vai conseguir Beleza Realmente Ficou falando que Tem um tanque Pro outro lado Ou pro outro Vé de céu Tinha um tanque Aqui Não tinha visto Esse pequenino detalhe Ouch Toma Ah Sem chance Senão os caras Estão mais perdidos Que esse aí De tiroteio Pronto Destruímos o blindado A gente tá tomando Granada Atrás de granada Aqui Na real É aquele lança Coisa ali Que tá fazendo Essa zoeira Passa isso Esse cara Pode Vir pra cá Esse tanque Isso aqui É um Um lançador De coisa Tá vendo galera De morteiro Bem perigoso Beleza Vamos aumentar Essa galera aqui É eu tirei eles Os lugares Então beleza Os caras já correram Legal Então cumprimos A nossa missão Acho que deu pra vocês Pegarem qual que é a ideia A nossa missão e qualquer trupe permanece antes de pensar em remédio para o Benghazi. E, quando eles tentarem o retorno, será muito tarde. O Corpo de África estará esperando por eles. Ok, galera. Vamos lá. Então, nós vimos dois pontos ali de interesse. Eu movimentei a câmera sem querer. Ou não. Eu cancelei a coisa sem querer. Mas tudo bem. Então, aqui está o nosso exército dessa vez. De novo, não é para movimentar dessa forma. Dá para ver a galera chegando ali e tal. Tudo bem? Isso aqui é nosso? Não. É deles. Cheguei. Então, tem que mobilizar o quê? Um canhão de apoio. Tá. Então, mobiliza aí. E mobilizar um esquadrão de pãs e grenadier. Beleza. Deixa essas coisas aí serem mobilizadas. Mobilizadas com sucesso. Então, nós temos uns caras, temos uns caras. Eu vejo ambos, um estúdio de estúdio e um pãnzor com um protetor de fogo em necessidade de repassos. Iva seria muito útil se restaurado. Tá. Eu não estou vendo onde que estão esses canhões que precisam ser restaurados, para ser muito sincero. Eu realmente não estou vendo. Será que são esses caras aqui? Não tenho pressão. Deixa eu ver aqui, galera. Eu acho que é exatamente isso. Deixa eu ver. Eu não estou vendo mais nada aqui. Vamos ver esses caras para lá. Vamos lá. Vamos embora. Ah, esse aqui da frente, tá? Saquei, saquei, saquei. Vamos lá. Deixa eu continuar... ...marchando para cá e arrumando a galera. ...marchando para cá e vocês iam reparar isso aqui por aí. Alicate de quartos, isso aqui para destruir a arma farpada. Confesso que eu ainda não utilizei isso. Vou ter um reparo aqui também. As ruínas fora em Olvidas são maravilhosas. Você precisa passar horas explorando-as como um garoto. Pegue sua equipa, estamos indo para fora. Por que raio de motivo eu não consigo reparar? Estou em um veículo destruindo. Adoraria. Adoraria. Ah, galera. Vamos restaurar é com isso aqui. É, com isso aqui. Vamos restaurar então. Vamos ver como é que isso aqui funciona. Eu penso que era uma coisa que eu ainda não tinha feito aqui dentro do jogo. Pronto, é isso. Coloca o negócio lá. E ele finge que está reparando. Enquanto isso, pelo menos, isso aqui está dando um certo suporte aqui. Primeiro vamos restaurar esse aqui. Depois a gente restaura o outro. Vamos ver o que vai dar. Ó, o cara levantou aqui e tal. Tem um choque saindo. Not a help. Repara o negócio no choque, é isso? Muito bom. Reparado com sucesso. Agora usa os veículos de recuperação para realizar reparos. Repara aqui. As trincheiras e a refinaria aqui e aqui, basicamente, pessoal. Os dois últimos lugares lá, né? Tem algumas formas de fazer isso. Nós podemos vir aqui para a direita e tentar fazer exatamente esse nível aqui, né? Os caras virem assim é uma loucura. Sinceramente, acho que aqui é uma boa... Oh, não! Oh, não! Pois bem, galera. Sendo assim, vou encerrar esse episódio por aqui. E a gente continua na segunda missão da nossa campanha no próximo episódio. Mas por isso, até vocês comigo. Espero que tenham gostado. Um abraço, tchau, tchau, tchau.